Estamos aqui na cidade de Palmeirante do Tocantins, 133 quilômetros da cidade de Araguaína, onde acompanhamos de perto a eleição do presidente da Câmara Municipal para o exercício de 2020. Acompanhe. A eleição dos membros da mesa passeou, excluindo o secreto. A eleição da nova mesa diretora ocorreu na manhã desta sexta-feira, durante sessão. O vereador Raimundo Bento Alves Queiroz, do Partido Republicano da Ordem Social, oposição da atual gestão municipal, conseguiu agregar a maioria dos parlamentares que compor sua chapa com facilidade. Os vereadores da base aliada ao prefeito Charles Dias ainda tentaram se movimentar, mas não tiveram sucesso na formação de um grupo para a disputa, sendo então registrada apenas a composição denominada Deus é Fiel, composta pelos seguintes vereadores. Raimundo Bento, presidente, João Silvestre, vice-presidente, Adiel Leal, primeiro secretário, e João Ailton Félix, segundo secretário. A votação aconteceu nas formalidades regimentais da casa, de maneira secreta. E dos nove votos, apenas um vereador votou contra a chapa de Raimundo Bento, contabilizando oito votos sim e um voto não. E nono voto sim. O público presente manifestou satisfação a favor da nova diretoria eleita. O presidente eleito falou das intenções de trabalho para 2020 e garantiu o maior rigor na fiscalização do erário público. Agora nós vamos trabalhar com mais força e mecanismo, porque nós fomos impedidos por outras gestões aí, para não conseguir fiscalizar a coisa pública, até carro foi subvinado e foi escondido, combustível negado. E hoje nós estamos aqui concretizando a seleção da Câmara, fomos eleitos com oito votos, onde três candidatos da situação votaram nessa chapa. E essa chapa vem vindo para modernizar e para melhorar a qualidade de vida do povo. E fiscalizar com rigor. O que tiver errado vai ser fiscalizado. E esse ano que entra de 2020, promete muita CPI dentro desta casa, promete muita comissão de inquérito aqui dentro desta casa, para fiscalizar as demandas que o Poder Executivo vem fazendo aí, as coisas erradas, tipo no transporte público, uma empresa criminosa, chamada RD IMF, que está aí, uma organização criminosa montada na Prefeitura de Palmeirante, que vai ser desarticulada, desarticulada por esse Poder Legislativo, que está aqui, são homens decentes que veio, que foram eleitos para fiscalizar a coisa pública. E não vamos parar. E quero agradecer a cada vereador pela oportunidade que aqui me confiaram. Aqui nós reputecamos por acreditar no seu potencial, como um conhecedor da área pública, vindo desde o Conselheiro Tutelar, aplicando as legislações. E eu acredito que a Câmara de Palmeirante estará bem servida em 2020, para que, sobretudo, de forma imparcial, possamos trabalhar em prol do cidadão, representando de forma responsável a aplicação do dinheiro público no município de Palmeirante. Elegemos o novo presidente para que venha acompanhar as obras de perto e fiscalizar melhor junto conosco. Esse é o grande foco para que venha melhorar a vida do cidadão. E assim, o presidente, ele deixou bem claro em suas palavras quais são suas metas de trabalho. Uma meta de trabalho que realmente venha a dar uma resposta ao que a sociedade quer da Câmara de Vereadores aqui de Palmeirante. Através do compromisso que ele tem feito e que ele tem com esse município e com esta casa, nós podemos dizer, sim, que Palmeirante, mais uma vez hoje, sai vitoriosa. Diretamente de Palmeirantes para o Portal Gilberto Silva.